O Instituto Mineiro de Gestão das Águas, IGAM, recebeu no último dia 5 a visita de alunos dos cursos de Engenharia Civil da PUC Minas e da União do Ensino Superior de Viçosa Univiçosa. Técnicos de IGAM apresentaram aos estudantes os temas outorga e os conflitos pelo uso da água, monitoramento de qualidade da água, monitoramento meteorológico e monitoramento hidrológico. Certamente o tema recursos hídricos é importante para o desenvolvimento acadêmico do aluno de Engenharia Civil. Em todo momento, nos seus respectivos projetos de engenharia, ele vai utilizar esse tema ambiental referente à sustentabilidade dos projetos e à relação do projeto em si com o meio que ele intervém. Para mim o curso está sendo importante porque, como eu faço Engenharia Civil, Então, qualquer empreendimento hoje que for construído, que tem que utilizar água, a gente já tem que ter a consciência que esse uso tem que ser racionalizado. Ao final da visita, os estudantes estiveram na sala de Situação de Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais, SINGE, onde conheceram melhor sobre a operação dos instrumentos de monitoramento de vazão da água superficial dos rios e de previsão do tempo. Além disso, puderam entender como as informações coletadas se transformam em indicadores de tomada de decisão. Eu estou feliz aqui em agradecer ao pessoal do IGAM por essa oportunidade de conhecimento e gostaria de que as portas continuassem abertas para outros alunos terem esse conhecimento também. Então, eu acho muito importante trazer esses futuros profissionais, porque eles também podem se juntar ao time futuramente. Obrigado.